Pessoal, bom dia a todos. Estamos começando aqui mais uma construção. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do nosso trabalho. Essa casa aqui tem 6x17. 6x17,30. E tivemos a surpresa do terreno estar fora do esquadro de 30cm. Então, a gente colocou o esquadro no fundo, deixando a diferença lá pra rua. Aqui, essa parede. No caso, essa viga aí. Ela vai ficar com 17,45. Pra se conseguir chegar ao esquadro aqui. E aquele lado vai ficar com 17,15. Então, a gente dividiu a diferença pelo meio. Pra não mudar a área de construção. E não perdendo o esquadro do fundo aqui. Aqui em cima vai ser a parede da casa. E todas as vigas aí que estão atravessadas aqui. Ela vai ser um esquadro. Não vai ter parede. Aqui embaixo é só uma garagem. 21 sapatas de 75 por 75. Vai ser... Não vai ser uma gaiola. Vai ser uma esteira de ferro 3 oitavo. Dentro de cada sapato dessa daí. E... Ela vai ser embutida junto com a viga. A gente vai encher ela com 40cm de altura. No caso, a viga vai ser 30. Ela vai ser... Cheio... Cheio... Junto com a viga. A gente deixou uma... Ela 10cm abaixo da... Do... Do... Do fundo da viga. E cada sapato dessa tem 4 brocas de 2m. Aqui é um solo bastante firme. Aqui já está na terra... É na terra firme, né? Foi tirado terra aí, ó. E um barranco aí. É um solo bem... Bem duro. Ó a cola. Chega aqui. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Dois metros de profundidade e o diâmetro de 20. Agora a gente vai encher as brocas. Daqui a pouco está chegando o concreto. E quando a gente faz as brocas, depois joga a pedra brita e vai socando até ficar bem firme lá no fundo dela. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí